Instalou três novos medidores de velocidade, o da multa, né? Vão começar a multar a partir de hoje, viu? São 48 equipamentos, substitui, tá tudo de limbo! Viu? Se passar... Se passar... Olha! Isso mesmo, o que aconteceram foram renovações em alguns desses pontos que mediam velocidade e vão seguir medindo. Foram trocados, inclusive, esses equipamentos por outros mais modernos. Algumas dessas trocas foram feitas pela cidade, mas também houve novas instalações. Uma dessas novas instalações aqui, ó, bem na Avenida Castelo Branco, também no bairro de mesmo nome. A CMOB renovou a licitação, fez uma nova licitação, na verdade, e nessa licitação previa a substituição de todos os equipamentos. Então, os 48 pontos existentes, nós apenas trocamos os equipamentos, mantemos os 48 e aumentamos em mais três pontos. Então, aqui no Castelo Branco, na ladeira ali do Cuiar e na ligação do Rangel com Jaguaribe, foram instalados três novos equipamentos, totalizando 51 pontos com monitoramento de fiscalização de velocidade em João Pessoa. Agora, quem já passou por algumas avenidas aqui da capital, já percebeu essas mudanças que o Sanderson acabou de listar pra gente, né? No Rangel, no Cuiar, e a gente consegue perceber que, como existe já esse tempo, já passou período educativo. É isso? Sim. Todos esses equipamentos, né, os que já existiam, apenas foram substituídos, não teve período educativo. O equipamento já existia, já estava no local, apenas foi trocado ao maquinário. Com relação a esses três novos pontos, nós fazemos 30 dias que instalamos esses equipamentos, ficaram na avenida lá, em educativo, para a população se acostumar com esses novos equipamentos. E a partir de hoje, nós iniciamos o período punitivo. Então, quem ultrapassar o limite de velocidade a partir de hoje, será autuado nesses 51 pontos na nossa cidade. Funcionamento, qual o horário de funcionamento dessas espécies de radares, desses monitores de velocidade? Todos os equipamentos funcionam de 6 da manhã às 22 horas, nesse período da madrugada não funciona por questão de segurança, com exceção da Avenida Cabo Branco. A Avenida Cabo Branco, ela inicia às 5 horas da manhã, ele já ativa o equipamento, tendo em vista que lá tem uma área de lazer, onde a velocidade é reduzida para 30 quilômetros. Então, exceto a Avenida Cabo Branco, que começa de 5 horas, os outros pontos vão de 6 da manhã às 22 horas. Quem ultrapassar a velocidade nesses pontos, 50 para essas vias, a maioria das vias, e 40 nas vias onde tem escola, pode acontecer o que com esse condutor? Lembrando que existe uma margem de tolerância, conforme a resolução do CONTRAN, onde existe uma tolerância de 7 quilômetros por hora. Então, o condutor que passar até 57 ou 47, ele não vai ser multado. A partir de 48 ou 58, aí sim ele vai ser multado. Ele pode cometer uma infração média de R$ 130,00 e 4 pontos na CNH, até uma gravíssima vezes 3. São 7 pontos na CNH, e uma multa de R$ 880,41. Vai depender do quanto ele ultrapasse o limite. Ele pode ultrapassar até acima de 50%. Então, se ele passar acima de 50% do limite, ele será autuado em uma infração gravíssima vezes 3. Eita, agora estão tudo tinindo, viu? Olha, tudo tinindo. Os radares aí, olha, tudo assim, olha. Tudo assim, viu? Tudo assim, tudo assim, tudo assim. É... Eu... Eu...